Entrar na faculdade é uma conquista e tanto. Para marcar o momento, muita gente resolve raspar o cabelo. Mas essa tradição estudantil teve um significado mais que especial na Universidade de São Paulo. A Lídia está no terceiro ano de contabilidade e logo, logo vai passar pelas mãos dos cabeleireiros. Para a gente é tão simples doar, é só cortar o cabelo, depois cresce, fica normal que nem antes. E para eles faz muita diferença. Ela doou 20 centímetros de cabelo. Olha só o antes e o depois. Será que ela gostou? Foi ótimo. O pessoal do Circo Sérgio é maravilhoso, eles cortam super bem. E é muito bom mudar. Então agora que está verão, estava o cabelo muito comprido e foi bom tirar um peso de mim. Para confeccionar uma peruca como esta, é necessária a doação de pelo menos seis pessoas. Os calouros e veteranos da Universidade de São Paulo participam alegres do corte solidário. E ajudam a ampliar o estoque da ONG Cabe Alegria, que já entregou quase 4 mil perucas e elevou a autoestima de muita gente. Nosso objetivo é repaginar as ações que acontecem no trote geralmente. Então é uma busca dos próprios alunos mudarem o trote, que antigamente acontecia de uma forma um pouco mais violenta, um pouco mais sem autorização dos próprios calouros. Então os próprios alunos vêm trazendo essa nova oportunidade para os calouros de fazerem algo diferente. Então já existia o corte de cabelo, só que agora de uma forma solidária. Até quem não estuda na universidade resolveu participar. O Júlio só estava esperando a oportunidade para passar a máquina zero e doar todo o cabelo. É a segunda vez já que eu faço doação e eu não tenho muito apego com cabelo, com visual. Então para mim foi ótimo estar ajudando alguém que precisa. A ONG Cabelegria já arrecadou cerca de 100 mil doações de fios de cabelo de todos os cantos do mundo. E se tornou uma corrente mundial do bem. Gostou da iniciativa e quer doar umas mechas? É só acessar o site cabelegria.org e ficar por dentro de todos os detalhes. A gente tem um mínimo que é de 20 centímetros. A gente acabou de fazer um corte de 30 centímetros de cabelo. E a gente só pede para que o cabelo esteja sem chapim e sem escova no momento do corte. E o resto é só vir e doar. Então Cabelegria dando alegria a quem precisa. Exatamente. A gente fazendo esse trabalho de resgatar a autoestima dos pacientes oncológicos. Pedro Málaga para a Rede Vida de Televisão.